Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Vamos falar então aqui mais uma vez sobre a previsão semanal, a previsão das energias astrológicas e numerológicas para esse período do dia 8 de janeiro até o dia 14 de janeiro. Então estamos retomando aqui as previsões da semana e, como sempre, deixo bem claro que, como dizem os antigos, isso já é uma máxima de séculos atrás, os astros, eles inclinam, mas eles não determinam as situações, porque nós temos uma vontade espiritual que pode, digamos assim, dominar essas tendências que vêm de fora, que vêm justamente dessa influência energética, psicológica, que vêm de fora e que atingem aqui a esfera psicológica do ser humano e atingem os acontecimentos da própria humanidade. Então vamos lá. Vamos começar então pelo dia 8, segunda-feira. Nós temos ali a energia de Lua em Sagitário. Então assim, quando a Lua está em Sagitário, normalmente, claro, e lembrando, o Sol está em Capricórnio, né? Quando a Lua está em Sagitário, normalmente ela traz essa energia de compreensão do que acontece, de entendimento do que acontece, de a gente perceber, assim, o sentido do que está acontecendo conosco. A Lua vai ficar em Sagitário dos dias 8 e 9. E, basicamente, o dia 8, que é a segunda-feira, ela tem uma energia um pouco mais, assim, de estruturar as coisas, de planejar, de gerar uma estrutura. Mas tudo que nós temos que gerar uma estrutura externa, começa com uma estrutura mental. Então o dia 8 é um excelente dia para isso, para gerar uma estrutura. E o dia 9, que é a terça-feira, que continua ainda a Lua em Sagitário, juntando as energias astrológicas e numerológicas, o dia 9 é um dia, de fato, de muita finalização, muita compreensão. O dia 9, assim, é a gente entender processos que já vêm acontecendo há um bom tempo. O dia 9 é para refletir, para fazer as coisas com serenidade, para se perdoar, para perdoar, para entender, para compreender os outros, entender as causas ocultas dos acontecimentos. E, principalmente, ali no dia 9 de noite, nós vamos ter aí uma característica que é um pouco mais forte e nós temos que ter uma certa atenção. No dia 9 de noite, nós vamos ter ali a Lua em conjunção com Marte. Isso vai até a noite do dia 10. Então, a noite do dia 9, o dia inteiro, o dia 10, até a noite do dia 10, até o final da tarde, início da noite, temos uma Lua em conjunção com Marte. Então, quando a Lua está em conjunção com Marte, normalmente as nossas reações emocionais ficam um pouco mais enérgicas, mais intensas, mais impacientes, mais aceleradas, mais apressadas. Então, tenhamos cuidado para que as reações emocionais e aquilo que a gente vai falar não seja muito enfático, porque isso pode gerar problemas, pode gerar conflitos, pode gerar aí uma certa desavença com aquelas pessoas que estão conosco. ou até mesmo nas redes sociais, cuidados com comentários, cuidados com as falas que são ditas aí dentro das redes sociais. Tenham cuidado com isso, principalmente na noite do dia 9 e o dia 10 como um todo. O dia 10, então, de janeiro, quarta-feira, a Lua está em Capricórnio, o dia 10 tem uma energia de começos, de pontapé inicial. Se vocês têm algo importante para começar, um excelente dia para começar algo novo. Se, bom, passou aí Natal, Ano Novo, quero começar a dieta, quero começar exercícios, quero começar tal atividade. O dia 10 de janeiro é um excelente dia, porque tem essa energia de inícios, de começos, de recomeços, de novas oportunidades, de irmos atrás daquilo que a gente quer. E também da gente atrair certas oportunidades e certas novas experiências também. Então, o dia 10 de janeiro tem essa energia de inícios. Já o dia 11 de janeiro, quinta-feira, a Lua continua em Capricórnio. A Lua em Capricórnio, que é tanto o dia 10 quanto o dia 11, a Capricórnio, a Lua já traz um pouco mais, assim, de trazer o plano emocional para as rédeas, deixar as rédeas curtas a nível emocional. Então, a gente tende, normalmente, quando a Lua está em Capricórnio, há uma tendência de a gente reagir de uma maneira mais fria às situações, de uma maneira mais pragmática, mais objetiva. e os dias 10 e 11, então, a Lua está em Capricórnio. O dia 11 de janeiro, então, na quinta-feira, tem uma característica bem interessante, que é o seguinte. Ali é a Lua Nova, né? Então, no dia 11, nós temos ali a conjunção do Sol e da Lua em Capricórnio. Temos aí a Lua Nova. Só que esse dia, ele é intenso, por quê? Porque não só o Sol e a Lua vão estar em conjunção, mas o Sol, a Lua e Plutão também. Então, só o Lua e Plutão vão estar juntos aqui no dia 11 até o meio-dia do dia 12. Olhem só a intensidade aqui desse momento astrológico. Então, começa a conjunção do Sol e da Lua no dia 11. Eles entram juntos na conjunção com Plutão. Isso fica até o meio-dia do dia 12 de janeiro. Só que, claro, o Sol, ele vai entrar em conjunção com Plutão no dia 11 de janeiro e vai ficar até o dia 28 de janeiro em conjunção com Plutão. Por isso que já falei aqui no canal um vídeo que fiz alguns dias atrás falando sobre essa intensidade do mês de janeiro. Então, a gente já começa o ano de 2024 com toda essa intensidade, porque justamente aqui entre os dias 11 e 28 de janeiro, mais ou menos, o Sol vai estar transitando aí em conjunção com Plutão. Internamente, o que acontece? Muita transformação interna, muita transformação da nossa identidade, inclusive uma transformação profunda da relação que nós tivemos ou não tivemos, ou que nós tivemos ou ainda temos com a figura paterna, enfim. Muito forte esse trânsito aqui. Normalmente, ele acontece em janeiro todos os anos e vai em 2024, então, do dia 11 de janeiro até o dia 28. Então, o dia 11, ele tem essa intensidade, né? Dessa conjunção da Lua em conjunção com o Sol e em conjunção com Plutão também. Então, temos aí um estélion, três astros em conjunção. E a Lua vai ficar em conjunção, como a Lua é mais rápida, ela fica em conjunção com Plutão até o meio-dia do dia 12. Já o dia 12 de janeiro, sexta-feira, Lua em aquário. Aquário já é uma coisa mais racional, mais jovial, humanista. O dia 12 de janeiro, para quem gosta de dar uma saída para uma festa, para um bar, ver os amigos, é um excelente dia para isso. Porque além da Lua estar em aquário, tem também uma energia, o dia 12, de comunicação, uma energia de jovialidade, de viagens. Então, o dia 12 de janeiro, sem dúvida, é um momento, assim, emocionalmente, muito mais leve, de mais comunicação, de mais versatilidade. Só cuidado para que a gente não caia numa tendência de irresponsabilidade e naquela tendência, assim, de que ninguém manda em mim. Então, temos que ter um certo cuidado aí no dia 12, na sexta-feira. No dia 13, sábado, a Lua continua em aquário também, só que dia 13, no sábado, ele pede já mais uma coisa, assim, de ordem, de disciplina, de método para fazer as coisas, colocar as coisas nos seus devidos lugares. E o dia 13 é um excelente dia para concretizarmos as coisas. E já o dia 14, domingo, Lua em Peixes. Então, uma Lua aí que vai trazer à tona a inspiração, vai trazer à tona o sentimentalismo, mas também uma tendência de fuga, de fantasia, uma tendência meio evasiva. Mas o dia 14, também, domingo, é um excelente dia para viagens, para movimento, para movimentar coisas estagnadas em nossa vida. O dia 14, então, é um dia para não ficar parado. Pode ser, sim, um dia de contemplação, mas o dia 14, ele exige isso. Exige romper a inércia, exige movimento, exige um dinamismo. Então, também, é um excelente dia para viagens, tanto dia 12 quanto dia 15. 12, sexta-feira, perdão, e 14, no domingo, tanto dia 14, domingo, quanto dia 12, na sexta-feira. Excelentes dias para gerar aí um movimento, e como eu falei, inclusive, fazer pequenas viagens. Então, é isso. Voltamos 2024 com as previsões semanais. Como já falei aqui várias vezes no meu canal, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o ano de Saturno, o ano de 2024, do ponto de vista astrológico, do ponto de vista numerológico também. Então, tem vários vídeos aqui já no meu canal. E, como sempre, então, se você gostou dessas breves reflexões, como sempre, deixe seu like. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Uma excelente semana para todos e um excelente 2024 para todos vocês. Um fraterno abraço.